E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação do Neto aqui, cara, com a convocação aí do Tite pra seleção brasileira, o Neto, cara, o Neto é muito louco, né, pessoal, ele deve ter, pelo que eu vi aqui no título do vídeo, ele é maluco, cara, na moral, deixa aquele seu like aí no começo, pessoal, não esquece de se inscrever aqui embaixo também, e é nóis, partiu! Não é que queria, o duro é ter que ver a escalação da seleção brasileira e ver o Felipe Coutinho, eu não falei aqui que o Felipe Coutinho ia ser convocado pra seleção, eu falei pra vocês, falei aqui, você acha que... Pior que ele falou, mano, na moral, pior que o Neto falou mesmo, ele falou do Daniel Alves e do Felipe Coutinho, né, que são os preferidos aí do Tite e tal, ele fez vários tipos de comentários, assim, muito loucos, né, falando que o Coutinho ama, que o Tite ama o Coutinho e tal, ama o Daniel Alves, enfim... É que ele merece ser convocado pra seleção? Ou o Jair do Atlético? Quem que merece? Ele é o único que joga na zona 14. Ele joga na zona 14, que de zona eu entendo, que é o Bahia na zona, diga-se de passagem. Agora aí você pega e convoca o reserva, o terceiro goleiro do Grêmio, o Grêmio pra cair. Cara, que loucura é essa? Como é que eu convoco o terceiro goleiro que eles fazem? Essa erva mate que o Tite tá consumindo, irmão, né, tá, é uma erva mate diferenciada, pessoal, na moral, é uma erva mate batizada, né, mano, na moral, Tite. Que isso, cara, passou da validade aí esse negócio que tu tá consumindo, irmão, na moral, convocou, chapecou, agora que eu tô lembrando. Pô, beleza, ah, é, não sei, cara, quer testar um goleiro novo, quer mandar um goleiro numa coluna de férias aí, passar um tempo com a seleção, maneiro, mas, pô, irmão, sei lá, não pode, talvez, chamar, quem sabe, o neto do Atlético Paranaense, por exemplo? O neto não, desculpa, olha só, o Santos, né, que, pô, o Santos é um monstro, cara, e provou que é tranquilo com a camisa da seleção, né, nas Olimpíadas. Mas, sei lá, pessoal, sei lá, cara, sinceramente, eu sei lá, ele tá testando, né, o Tite. Fala assim, ó, ó o que eles falam, não, mas é pra dar experiência, depois o jogador é vendido. É sempre assim, e já aconteceu, e vai acontecer de novo, e vocês pagam o pau pra CBF, pagam o pau, eu não pago o pau pra CBF, pra federação, pra ninguém. E o que o Veloso, o Souza, o Fernandinho falam, ó, é deles, não é meu. Pô, pera um pouquinho, você convercau, o terceiro goleiro, eu não tô discutindo se ele é bom ou não, que no momento não é ele. Poderia ser o Everson, do Atlético. O goleiro do esporte. O goleiro do esporte, que é o Maílson, que pega pra caramba o Maílson. Por quê? Tem que ser do Sul, Tite, e olha que eu gosto do Grêmio pra caramba. Por que tem que ser do Sul? Por que não pode ser o Maílson do esporte? Por que não pode ser o goleiro do Matheus, que é do Bahia, que pega pra caramba? Por que não pode ser o João Paulo do Santos? Por que tem que ser o terceiro goleiro do Grêmio? Por quê? Me explica por quê? Porque quando eu falei do Gaston Vila, eu não quis ser indelicado, que menino, com o Douglas Luiz, que é até bom de bola. Eu só quis dizer por que o Flamengo, por que o Dudu... Cara, voltou de novo o Douglas Luiz, mano. Eu tô te falando, num dos vídeos que eu fiz do Neto recentemente, eu comentei isso pra vocês, cara. O Douglas Luiz entrou na mente do Neto, cara. Na moral, tá ocupando um espaço gigante na cabeça do Neto, o Douglas Luiz. Não é convocado pra seleção... Todos os dias ele fala no Aston Vila e no Douglas Luiz, mano. Na moral, não tem um dia... Quem vê esse programa aqui sabe. Não tem um dia que o Neto não fala no Douglas Luiz. Ele tá narrando o jogo lá de... De Bragantino contra Santo André. Ele lembra, ele coloca algum jeito de falar do Aston Vila e do Douglas Luiz, mano. É impressionante. É impressionante. Eu tô falando sério, pessoal. O Dudu, o Bruno Henrique não tem uma sequência. Por quê? Porque você já fez a sua família. Porque você já fez o seu time. Você já escolheu... E eu duvido. Eu corto o meu fora. Se o Daniel Alves, se o Felipe Coutinho, não for pra Copa do Mundo no Catar. Eu duvido, Odó. Mas o Jair não vai. O Guga, que tá jogando muito no Atlético Mineiro, não vai. O Renan, que joga no Palmeiras, não vai. O João Vitor, que joga no Corinthians, não vai. O Zé Otávio, que joga no Bahia, não vai. Luiz Otávio. Luiz Otávio, obrigado, Veloso. Então, essa é a vergonha desse mundo sujo que é o futebol. E o mundo sujo é muito sujo mesmo. É muito sujo mesmo. Porque quando você tem a ideia que um terceiro goleiro vai vir... E nada contra o menino, hein? Que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele. Parabéns pela convocação. Mas não é justo com o Maílson. Não é justo o que fizeram com você de não disputar uma Copa do Mundo. Não é justo comigo o que fizeram comigo de não disputar uma Copa do Mundo. O que fizeram comigo é a vergonha da CBF. E nunca ninguém falou nada, porque fica paulista contra carioca. Que sempre são os cariocas. Pode ver os goleiros que foram pra seleção. Se a maioria não é carioca. Caraca, irmão. Olha o Neto no final. E nunca ninguém falou. O Neto hoje tava... Tava afim de treta, né, pessoal? Tava afim de jogar um contra os outros aqui, né, cara? De criar separações aqui, né, mano? Já começou questionando lá por que tinha que ser um goleiro do Sul, né? Por que não podia ser um do Nordeste e tal. Agora, afinal, veio... Aí abriu espaço pras mágoas do Neto, né, cara? De não ter sido convocado pra Copa e tudo mais. E, cara... Assim, não é a primeira vez, né, cara? Não foi a primeira vez que... Assim... Convocação pra seleção é uma questão que sempre deixa polêmica, cara. É um assunto que dá muita polêmica. Porque, pô... Ainda mais num país como o Brasil, irmão. Um Brasil. Tem talento, tem mil jogadores que dá pra... Que tem nível de jogar na seleção, entendeu? Então é muito complicado, cara. Por um lado, eu acho que o Tite é realmente um animal. Que ele faz muitas coisas erradas. Tem várias coisas no trabalho dele que são bem questionáveis. É... Muitas mesmo. Acho que tem muitas. Mas... Por outro lado, cara... Eu também entendo que qualquer coisa que ele vai fazer, mano... Qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai ser criticado até o último fio do cabelo da barba dele. Entendeu, mano? Então, assim... É... Se ele convocar... Se ele convocar... Ah! Se ele tivesse convocado um terceiro goleiro desses aí que o Neto falou... Será que o Neto não estaria criticando ele da mesma forma? Né? Será que ele não estaria criticando ele por outro motivo? Né? Então, assim... É realmente muita treta, cara. E aí o Neto abriu espaço lá pra... 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 Pra lembrança dele de não ter sido convocado pra... 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 Pra Copa e tudo mais, né, cara? É assim... Injustiças acontecem, né, mano? Romário também não participou de algumas Copas... Que poderia ter participado... É... Tem também o caso do Alex, né? Também é muito famoso... Tem... Tem vários casos, né, pessoal? Tem... Pô, do Neymar em 2010 que talvez tivesse dado... Né? Uma... Um ar diferente pra aquela seleção do Dunga e tal... Mas, cara... Acontece, né, pessoal? Como eu disse, o Brasil tem muitos talentos... E... Sempre vai acontecer... Não vai... Não vai deixar de acontecer... Talvez numa... Numa seleção mais fraca, né? Num país que não tenham tantos jogadores bons... Isso nem seja um problema, né, cara? Mas no Brasil, mano... Sempre vai ter, cara... Sempre vai ter... E... Sempre vai ser um trabalho complicadíssimo aí... Do... Do técnico da seleção... Porque realmente... Nunca vai agradar todo mundo... Todo... Mesmo que o cara... Mesmo que o técnico queira testar alguma coisa nova e tal... Ele vai ser criticado... É... As pessoas não entendem... Às vezes o técnico convoca alguém... Que seja realmente menos habilidoso... Mas... Seja... Pra um grupo de Copa do Mundo, por exemplo... Que é um grupo de 24 jogadores, se eu não me engano, né? Ou... Ou menos até... Eu não lembro agora... Mas... Às vezes o... O técnico tem que... Tem que deixar alguém de fora... Né? Pra... Por decisões estratégicas, né? Por... Ah... Ter alguma reserva pra posição... Se alguém se machucar durante o período da Copa e tudo mais... Só que, é claro... Depois de 20 anos... Depois de 25 anos... Né? A gente não lembra dessas coisas... De exata... Ninguém para pra perguntar pro cara... Pro técnico... Pro... Pros responsáveis de... De escolher os jogadores que foram convocados... Por quê? Né? O motivo... Então... Enfim, pessoal... É só uma reflexão que eu tô fazendo aqui... Sobre essa... História toda aí... Mas... Realmente... Eu acho que a probabilidade do Daniel Alves e do Coutinho... Irem pra seleção na próxima Copa... É uma probabilidade alta... Vamos ver, mano... O Gabriel Jesus é o único garantido... Isso a gente tem certeza... Mas enfim... Tamo junto então, pessoal... Um grande abraço... Valeu... E... Até o próximo...